Eu quero ver todo mundo comigo aí, me ajuda, me ajuda Ei, profe, você vai enrolar ela até quando? Tem sorte, que ela não viu que só ela que dá a mãe Eu só te falo que tem gente aí sozinho que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer, mas quer todo Se você sempre tem O E-Frague você, me ajuda Libera ela, se está roubando o dedo, se está roubando o dedo, se está roubando o dedo A mão da mão da garilha, se está roubando o dedo Libera ela, atrasando os manos, outras olhos, outras, seguindo o voodá Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço do amor na vida dela Libera ela, tá trazendo soros O passeiro do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Só quem tá solteiro joga a mão pra cima, aí Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Tamo junto E pra lá, pra cá, cê vai rolar ela pegando E tem sorte, que ela não viu o que são na guitarra